Esta é a rua João Péodoro, que pra lá vai, e aqui é a nossa esquerda, a rua Môncio de Andrade. Hoje, 21, 22 de dezembro, eita, tô errando toda a data, hein? Véspera de Natal já, estamos aí, os 22 dias. O Natal daqui um pouco chega na porta de cada um. É isso aí, ó, aqui é a Môncio de Andrade, a nossa direita é o Shopping Lotus, aqui estamos chegando na esquina da rua São Caetano, pra lá vai pra entrada da Filho da Madrugada, e pra cá entramos na rua Elisa. Ui, tá aqui, ó.